Olá, sou a Jan Personal, tenho uma academia em Paranavaí, e antes da pandemia só atendia personal, pequenos grupos ou individual mesmo, e tinha alguns atendimentos online fora, que era um casal do Pará e a minha irmã da Inglaterra. Com a pandemia, eu tive que me reinventar e comecei a dar aula online em geral para todos os meus alunos, que eu já atendia aqui no espaço, e comecei a expandir essa ideia de dar aula online. Eu tinha um projeto, um projeto de 40 dias, que eu inventei antes da pandemia, que esse projeto visava aulas rápidas de 30 minutos. Eram aulas muito rápidas e davam muitos resultados. Eram aulas todos os dias, de segunda a sexta. E quando eu tive a notícia que ia fechar o espaço, que ia fechar as academias, eu vendi todos os querobéis que eu tinha no espaço, pedi um monte, entrei direto em contato com uma fábrica, eles me enviaram vários querobéis, eu vendi 80 querobéis em uma semana. E isso foi crescendo muito, porque todo mundo aderiu à aula online e essa ideia foi expandida para outros países, outros estados e isso cresceu muito. Como foi um ano atípico, que eu precisei me reinventar rápido, tive que me virar rápido para não ter problemas financeiros e para continuar mantendo o meu espaço. Então, essa ideia foi a melhor. Tanto que depois, quando voltou o espaço, a opcionar normalmente, eu mantive elas, porque eu já tinha muitos alunos que só tinham essa opção online. Eu dou aulas online ao vivo e também tenho a possibilidade de enviar essas aulas através de um link e uma senha, para as pessoas executarem elas a qualquer horário. Às vezes, a gente posta várias fotos de antes e depois, as pessoas acham até que é foto montada, porque é uma modalidade que em menos de 15 dias você já vê a diferença. Então, é por esse resultado, por ser rápido, por ser prático, por não ter lugar fixo, que expandiu muito isso. Até nem eu imaginava que ia ser tanto assim. Eu imaginava que a minha ideia seria a correta. Eu tinha esse sonho de desenvolver o Querobel, já tinha começado com os projetos, que na verdade virou um programa que é meu. Ele é patenteado e isso só tende a crescer ainda mais. Para quem não conhece, esse é um Querobel. Eu falo que isso é uma academia portátil, porque você leva para qualquer lugar, você não tem hora para fazer o exercício, porque essas aulas são gravadas, então de repente perdeu o sono, pegou o Querobel e vai lá treinar. Eu falo que é Jesus Cristo em aparelho, porque ele faz tudo, é bom para tudo. E na época da pandemia, não só para a parte física, mas sim para a parte psíquica também, que todo mundo ficou muito abalado com a questão da pandemia e é um remédio. Ele cura muitas doenças, depressão, porque a pessoa às vezes fica muito ociosa, ela acaba engordando, já não está se gostando, não pode sair e daí ela tem uma forma de se cuidar. E por ser muito rápido e prático, as pessoas acabaram se apaixonando. Às vezes eu falo para o aluno, nossa, eu não gosto de academia, eu não gosto de fazer exercício. E quando vem, entra em contato comigo e fala assim, ah, mas você vai se apaixonar. É apaixonante mesmo, ambiciante. E desde quando eu comecei esse programa, tem pessoas que fazem de 40 em 40 dias, vai renovando, renovando, renovando e é assim, é um sucesso. Daí ela paga um programa de 40 dias, né? Ela paga por 40 dias. E são três aulas diárias, né? São três aulas, uma diferente da outra. E às vezes eu envio as três, a pessoa consegue fazer as três aulas, os 30 minutos. Mas uma aula já era suficiente, já. Então assim, como isso é uma coisa muito moderna, né? O querubel é algo muito moderno. Só hoje, né? Já vem, há muito tempo já, o pessoal já desenvolve o querubel, mas fora do país, porque ele é russo, né? O querubel fora, nos países de primeiro mundo, ele já é usado como terapêutico, né? Ele trabalha com pessoas que têm hérnia, dores na coluna, né? Porque no Brasil ainda é bem atrasado quanto a isso, porque ele só, pra hérnia, essas doenças de dores musculares, dores na coluna, eles só indicam pilates e natação, né? E já nos países de primeiro mundo, o querubel já é usado como fim terapêutico mesmo, pra quem tem hérnia ou dores crônicas. Eu sou associada ao Cicred, desde o início que eu abri essa academia, eu já me associei ao Cicred, né? E eles vêm me dando esse respaldo financeiro, várias dicas também de investimento, tudo, né? E nesse ano de 2020, que foi um ano atípico, né? Tive ainda mais respaldo do meu gerente, que na verdade hoje ele é meu amigo pessoal, sobre investimento, ele me indicou a maquininha, né? Eu tô usando bastante a maquininha do Cicred, eu gosto muito do atendimento do Cicred, né? Porque não é igual as agências, né? Como fala das instituições mesmo, outras instituições não têm esse contato direto com o cliente, né? Cicred já é mais acessível.